E hoje eu vou falar de perfumes pra mulheres que gostam de deixar aí seu rastro e que gostam de trazer aquela sensação romântica, aquela sensação sensual ao seu redor. Então por favor, hein, fica até o fim do vídeo, porque as fragrâncias que eu vou falar aqui hoje são maravilhosas. Lá no Instagram tem muito conteúdo rápido, se você quer conhecer diversas marcas, me sigam lá que lá tem conteúdo de até 15 segundos pra vocês conhecerem diversas marcas importadas e nacionais. Aqui nesse vídeo eu vou falar de perfumes da Boticário, de perfumes nacionais, de diversas marcas nacionais e marcas importadas também. Normalmente quando eu uso esse estilo de fragrância de floral adocicada, mais sensual, eu gosto de usar tanto com roupas, né, pra ir pra uma festa, ou tanto com roupas assim mais românticas, quando eu vou pra um almoço com minha família, ou almoço com meu marido, ou um jantar romântico, super combina com essas ocasiões. Todas essas fragrâncias que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Tem umas que dá até pra você usar na balada e tem umas que dá até pra você usar aí diversas situações da vida, porque realmente são muito coringas. Fragrâncias florais adocicadas eu já não indico pra quem trabalha com público, dependendo aí do perfume, se ele é adocicado ou não, mas eu vou falar pra vocês aqui a intensidade de cada uma delas, se vale a pena vocês adquirirem, se vale a pena aí vocês conhecerem ou não. A Supremacy é uma fragrância, assim, extraordinária. Ela lembra o ídole da Lancome e parece que misturaram um pouquinho de perfume cítrico, sabe? Essa sensação que ela me dá. A Supremacy você só encontra na The King of Tester, que é um site bem exclusivo, e no Google eu pesquiso de tudo, viu, gente? Então, esse site, ele é muito top, porque ele é muito mais barato do que os outros. O segundo perfume que eu tô amando é o Chloé Pose Tangerine. Essa fragrância aqui é uma fragrância maravilhosa, que dá pra você usar tanto no dia a dia, quanto também em lugares mais chiques, como um casamento durante o dia ou uma reunião importante de trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da marca Chloé, porque realmente na minha pele fixa demais. Eu conheci essa marca aqui, né? Eu conheci esse feminino aqui, que chama Azarro Wanted. É uma fragrância floral adocicada maravilhosa. Quem gosta do perfume, por exemplo, da Jean Paul Gaultier, vai amar essa fragrância aqui, que é um floral adocicado. Porém, ele é mais fino e chique do que o Jean Paul Gaultier, que é mais balado. Outra fragrância muito versátil é o Biografia Caminhos. Ele é um floral adocicado maravilhoso. Quem gosta do ídole da Lancome, vai gostar dele. Quem gosta aí do Chonchoo tradicional da Carolina Herrera, Chonchoo Vip Rose, vai gostar, porque é na mesma vibe de floral adocicado, fino e chique. O L. Epine, da Marrogane, é uma fragrância maravilhosa, muito sensual e fresca. É difícil a gente achar perfumes sensuais e frescos, né? Essa fragrância aqui eu super indico pra você, que quer uma fragrância bem coringa, que dá pra usar tanto de dia quanto de noite. Agora, quem gosta de perfumes bombásticos, o Elysée, da Obosticário. É uma fragrância, gente, muito bombástica, muito sensual e bem adocicada. Então, você gosta dessa vibe. Até no seu dia a dia, quanto pra sair, é um perfume bem versátil, pra usar real, todas as ocasiões da sua vida. Nessa que eu tô doida pra comprar é o Narciso Rodrigues. E esse Belle Femme, da In The Box, lembra muito essa fragrância chique, que tem musk e flores e tem um toque adocicado também na sua composição. Esse perfume, você entra e sai de qualquer lugar. É um perfume que traz poder pra qualquer mulher. Essa fragrância, o Sexy Girl, ela é bem apimentada e lembra muito o Chancho Sexy, da Carolina Herrera. Quem gosta de perfumes que tem um toque bem adocicado, vai amar esse perfume aqui. Ele é sensacional. E os últimos perfumes aqui desse top 10 é o da In The Box, que chama Civita. É muito chique, real, muito sensual. Mas ele é fresco ao mesmo tempo, com um cheirinho de rosa bem evidente. Eu amo essa fragrância e super indico vocês conhecerem. In The Box fixa demais na minha pele. E o Flowers tá sendo um dos perfumes, assim, favoritos do momento, porque ele tem muitas flores na composição. E é pra aquela mulher de salto alto mesmo, quem gosta principalmente de roupas de alfaiataria, super combina usar com essa fragrância. Eu queria muito agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Esses foram uns 10 perfumes, assim, super sensuais, que você também pode usar no dia a dia. Então, muito obrigada por terem ficado aqui até o fim. E, ó, um beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.